Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinata Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinata Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinata Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pira e a treina, então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pira e a treina, então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pira e a trinada, faz parte Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pira e a trinada, faz parte Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pira e a trinada, faz parte Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Viranha trinada, faz bate Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Viranha trinada, faz bate Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Viranha trinada, faz bate Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Viranha trinada, faz bate Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina, se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a trinada Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Vira a treinar Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Vira a treinar Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Vira a treinar Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Piranha trinada, faz bater Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Piranha trinada, faz bater Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Piranha trinada, faz bater Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Piranha trinada, faz bater Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a treina Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara, vira e a treina